E aí galera monstra, como é que vocês estão? Bom galera, tô de volta pra mais um vídeo no canal, dessa vez mais uma análise dos inscritos pra vocês E galera, se você quiser participar dessa série, basta vir no meu perfil da Steam que está aqui na descrição E comentar aqui no meu perfil que você pode ser o próximo a aparecer nessa série Lembrando que eu tô fazendo em ordem galera, então comenta lá, que quanto mais você comentar, mais rápido você vai aparecer aqui nessa série Então vamos lá, que tem uns inventários bem legais hoje Bom galera, começando com o véio da lancha, do Vitor Hugo, tá mostrando que ele é do Estados Unidos, ele é um Alper e também da Fúria Quem quiser entrar em contato com ele no Discord, adiciona ele lá e é isso Bom galera, aqui temos algumas skins de spoiler, então vamos ver o que tem mais nesse inventário Tem uns itens bem legais nesse inventário, então vamos começar um por um Começando com essa P1050 Zimov, testada em campo, bem legal Também tem uma Deagle, Mac Industries, que eu gosto bastante, o float dela tá muito bom Field Tested também Tem essa MP9, que é um dos melhores custo-benefício na minha humilde opinião Custa R$2,50, minimal wear e é muito bonita Também tem uma USP Cyrex, Factor New, abaixou muito o preço essa USP Compensa muito pegar uma Factor New por conta do preço Mac 10 Discoteca, bem bonita ela, sempre gostei dela desde quando lançou, então super recomendo Um agente galera, que na minha opinião eu recomendo muito pra vocês, por quê? Porque é barato e é legalzinho de jogar, não é padrão, digo assim Mas recomendo pra vocês, então fica a critério de vocês Também galera, tem um canivete Falcon, revestimento enferrujado O float 0.65, ou seja, veterano de guerra, tá custando cerca de R$430 Tem uma caixa de unidade de armazenamento segredo, tem 58 itens Então não sei o valor disso, mas tínhamos que contabilizar esses itens Então é uma M4, uma dizimadora, bem bacana essa M4, tem uma WP, minimal wear, linhas vermelhas Será que ele é fã do Fallenzão? Galera, olha o preço dessa AWP como subiu Essa AWP WP, há cerca de um ano atrás custava R$80,00, hoje tá custando R$256,00, uma minimal wear, uma pouca usada Então subiu muito, tá um absurdo o preço dessa WP Também tem o adesivo do Fallen, Katowicz 2019, já subiu pra R$3,83, eu lembro que na época custava R$0,70 esse adesivo Tudo tá subindo Então uma AK galera, tons preto, eu nunca vi essa AK na minha vida Primeira vez que eu tô vendo ela, ela é uma veterana de guerra, bem bacana essa AK Principalmente porque ele colocou 4 adesivo holográfico do Feneric, do Fnatic, não sei como vocês pronunciam E galera, eu acredito eu que esteja muito, mas muito top essa AK por conta desses adesivos que ele colocou Então eu achei bem bacana isso, e uma coisa legal de se mostrar Uma Teknaizaki, StatTrek com 4 adesivos da Faze também E uma Glock Legião Real com 4 adesivos da Fúria Também tem o M4 Magnésio StatTrek com 4 adesivos da Furo Holográfico Com 66 mil kills galera Então provavelmente faz um tempinho que ele tem essa AK Ou ele joga bastante CS ou bastante DM Mas é uma curiosidade bem legal isso daqui Pessoal, o inventário dele tá valendo R$863 na Steam É um valor agregado bem legal O que que é agregado? Agregado é um valor conjunto galera, um valor total bem legal Um valor que tá bem distribuído na minha humilde opinião Claro que o que tá desproporcional a essa WP, tá custando cerca de R$250 só a WP Mas ele é um Alper, então eu entendo essa fascinação pela WP linhas vermelhas De restante as skins tá bem legal Tem M4-1, tem M4-4, tem uma AK que aparentemente tá bem bonita por conta dos adesivos Também tem USP, tem tudo Então o inventário dele tá bem legal Galera, inventário do Control Aqui temos algumas informações do PC dele Tem um i5 de 9ª geração, tem uma GTX 1660 Joga de AK-47 e 16GB de memória e dois SSD de 500 O SSD dele é uma máquina bem foda Aqui temos alguns spoilers do inventário dele Então bora ver galera o restante dos itens Bom pessoal, ele tem duas páginas Então vamos lá que o inventário dele é um pouco amarelado Mas ao mesmo tempo também tem preto e branco Algo assim, vamos diferenciar bastante esse inventário E tem uma Galil Tagarela, veterana de guerra com float 0.51 Não é dos melhores, mas tá um float até legal Por ser uma Galil Tagarela Tem uma MP9, ameaça modesta Que também é amarela, talvez seja isso Talvez esse seja o motivo que ele tem essa MP9 Tem a Mac-10 calor galera, que eu gosto bastante Tem a CZ Alto, abelha, testada em campo Tem uma AK, bomba de combustível Que tá custando 2,66 e é veterana de guerra Olha o nível do preço dessa AK Eu lembro galera que essa AK já chegou a custar 90 reais Eu falo isso porque eu já comprei A fio de teste custava 90 reais em 2017 Mano, skin é um investimento que Mano, não tem nem como falar mais sobre Tem uma TEC9 combustível também Tem uma Desert Deco Bronze P-150 tiro emplumado Tem uma SG Iron, Big Iron Tá custando 25 reais Um valor um pouco alto O float tá excelente 0.18 Tem uma Glock Rebelde das Trevas Tem essa MP5 Que raramente algumas pessoas jogam de MP5 Tem M4 Saga Prazeres Que abaixou bastante o preço dela Eu gosto bastante dela Acho ela bem bonita E sempre que posso Comprar ela pra eu poder jogar Tem uma USP Torque Tem uma PP Bison Osiris Gosto bastante dela Tem uma WP Porta de Elite Talvez ele gostou dela Por causa do laranja Não tenho certeza Tem um adesivo do Fnatic Com certeza no Scope Também tem uma FAMAS Rede Neural Bem bacana Tem dois agentes Galera, que somando Dá 43 reais juntos Tem uma Aug Torque Porque ela tem Essa pontinha amarela E tem um adesivo do Nave Também Na segunda página Galera Tem uma AK Porta de Elite Com 7.247 kills E 4 adesivos do Fnatic E também Tem uma P90 Porta de Elite Com adesivo do Fnatic Também Então ele é um pouco Fã do Fnatic Eu digo um pouco Porque não todos os skins Tem adesivo Mas a maioria E também da cor amarela Porque como vocês percebem A maioria do inventário dele Tem itens amarelado Ou puxado por amarela Bom galera Como ele não tem faca O inventário dele Tá valendo 578 reais É um inventário galera Bem legal Não digo ao contrário Por que Porque galera Tem combustível Tem estraga prazeres Tem um Glock Rebelde Tem várias e várias skins Bem legais Como talvez seja Um inventário temático Amarelo Não tem muito o que mudar Eu dele comparei Uma faca E tentaria trocar Algumas skins Por outras mais amarelada Como a Desert Talvez Aja no mercado Outra mais amarelada Talvez um pouco mais caro Não tenho certeza galera Porque eu não pesquisei ainda Para ver A WP Não sei também Se tem uma mais amarelada Talvez tenha Talvez não Preciso pesquisar Para ver também Não me recordo de cabeça E é isso galera Acá com certeza Ele já tem uma amarela Que é a bomba de combustível Tem M4 amarela Tem USP Tem alguns detalhes amarelo Então tá bem legal O inventário dele É um inventário temático Bem montado Eu gostei bastante Então preço até ok Eu dele Completaria os mil reais Com uma faquinha Para esse inventário Ficar melhor ainda Bom galera Vamos para o inventário Do Tree ZenQX Vamos ver o que nos espera Do Vinícius Perreira Então bora lá Bom pessoal Ele comentou no meu perfil aqui Porque queria ter o inventário Analisado Mas como eu estou mostrando Para vocês Ele não tem nada no inventário Para não dizer que não Ele tem dois agentes Um de CT E um de TR Mas o que dá para fazer Nesse inventário Galera Juntando os itens Do inventário dele Junta um total de 42 Mas vamos redundar Para 43 reais Bom Esses 43 reais Dá para ele montar Um inventário Bem legalzinho Com as skins principais Claro Tem vídeo no canal Eu vou atualizar esse vídeo Então fique ligado Que dá para ele montar Esse inventário aí E fazer uma jogadinha Bem legal E talvez até com agentes Ele pode montar esse inventário Com dois agentes Sem perder esses dois agentes Claro Vai ter que vender esses E pegar um agente Um pouco mais barato Mas mesmo assim Ele consegue montar Esse inventário Continuar com os agentes E com as skins Bem legais E por último galera Para encerrar com chave de ouro Trouxe o DJ Marshmallow Para vocês Brincadeira Mas vamos lá Legendary Game Não sei se é assim que pronuncia Ele é de Mineiros Galera Em Goiás Então vamos ver Qual o inventário dele Essa arte dele é bem legal Se destaca bastante Elvis Não sei se é o nome dele Ou não Mas ficou bem legal Essa arte Na Steam dele Bom galera É a mesma coisa Ele teria que vender os itens Para poder montar um inventário Também tem essa caixa Que tem 74 itens Eu não sei o que são Esses itens galera Talvez seja o inventário dele Que ele guardou Na unidade de armazenamento Para que outras pessoas Não vejam Mas vamos contabilizar Somente esses itens Que está aqui disponível Galera Eu não acredito Que essa pena de morte Está valendo 21 reais Na Steam É muito, muito caro Na verdade é um broche Eu pensei que era um grafite Mas é um broche Tem essa música também Tem esse agente Que é o Sir Daryl Não sei se é assim que pronuncia E tem o Tenente Comandante Ricksá Bom pessoal Vamos somar Quanto está valendo tudo isso Bom galera Só esses itens Estão valendo 127 reais Então dá para ele montar Um inventário básico De 100 reais Tranquilo Então dá para ele ter Uma jogadinha legal Tem um último inventário atualizado 2021 que eu montei Que é top de 100 reais Recomendo para você Que está afim de Montar um inventário E tudo mais Por mais que você tenha Vendido as skins E esteja recomeçando Apenas com esses itens Que você tem Você consegue Montar um inventário De 100 reais Ainda vai sobrar um pouquinho Para você poder fazer Outras coisas Bem bacana Isso Nas skins padrão Ele tem um adesivo Do Amanek E também tem um adesivo Do Jerry Na USP E na AK47 Bom galera O inventário dele é esse Não tem muito mais o que mostrar Apenas dá essa informação Para ele Que ele consegue montar Um inventário bem legal Com esse valor Nada está perdido ainda Bom galera Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Dê seu like Se inscreve aí no canal Assina o sininho Para não perder mais nenhum vídeo Do canal Por favor O YouTube não está recomendando Para ninguém Meus vídeos Então dá uma força aí E é nóis galera Tamo junto Valeu Fui